Urgente Brasil, notícia muito triste sobre os fãs da querida cantora Simone, ela que é esse grande fenômeno da música popular brasileira ficou muito conhecida nos anos 80 pela participação no grupo Balão Mágico, quem não se lembra de Simone, aquela garotinha né que conquistou o coração de milhões de brasileiros naquele tempo né gente, onde ser criança era bem diferente do que ser criança hoje né as crianças realmente se divertiam na escola, nas ruas né, não existia celulares, aplicativos sociais, enfim era outro mundo, outra vida realmente e as músicas infantis claro eram sucessos garantidos em todas as situações, festas de aniversário, nas escolas, no dia das crianças né, quem não se lembra mas infelizmente todos nós crescemos, nos tornamos adultos e consequência disso né, algumas coisas não tão agradáveis acontecem em nossas vidas como é a situação infelizmente que acaba de ser confirmada diretamente do hospital com a cantora Simone, ela que já vem já há vários meses sofrendo com o câncer de intestino todos nós achávamos que ela já tinha se recuperado depois de ter passado durante vários meses pela radioterapia e a quimioterapia mas não gente, a situação é das piores possíveis e claro eu tô aqui pra trazer pra vocês os detalhes que vem sendo confirmado pelo próprio médico da cantora diretamente do hospital, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração pra todos aí debaixo também eu deixo pra vocês o link do meu novo canal, Ronaldo Vida no Sítio, já estamos lá com mais de 25 mil inscritos gratidão a todos vocês que têm participado e visto né, o progresso do sítio aqui do Ronaldo né, onde estou reformando a casa, enfim fazendo uma transformação por completo de um sítio abandonado que eu comprei há alguns meses atrás gente, vamos então a essa notícia né, misericórdia, eu não gostaria de estar em plena manhã né, um dia maravilhoso estar aqui trazendo pra vocês essa tristeza, mas aconteceu e claro né, eu tenho que trazer os detalhes pra vocês internada, Simoni clama por orações, expõe novo tratamento contra o câncer e recebe gotinhas da cura a cantora Simoni usou seu perfil para dar detalhes de novo tratamento para câncer em nova internação a cantora Simoni compartilhou detalhes sobre seu tratamento contra o câncer durante sua internação isso aconteceu de ontem pra hoje tá, olha isso, focada em vencer a doença no intestino a artista optou pela imunoterapia, o método que busca estimular o sistema imunológico do paciente para combater a evolução da enfermidade através da sua conta no Instagram, a ex-Balô Mágico compartilhou sua situação ao postar um vídeo deitada na cama hospitalar em seus stories ela detalhou sobre como será tratada pela equipe médica nos próximos dias Simoni explicou que está passando pelos pré-tratamentos que incluem medicamentos para enjoo, cordicoides, além de outros remédios antes das sessões de quimioterapia e imunoterapia a artista disse que é necessário fazer esses preparativos que também inclui a administração de soro compartilhou sua fé que tudo dará certo e prometeu mostrar para seus seguidores como está sendo essa experiência a artista disse que nunca passou por esse tipo de tratamento antes mas que está confiante em sua eficácia agora vamos receber as gotinhas da cura, disse ela a cantora anunciou recentemente em suas redes sociais que será internada novamente para continuar o seu tratamento contra o câncer no intestino em uma foto publicada ela pediu orações e carinho dos fãs e ressaltou sua confiança em Deus e claro nós vamos estar aqui pedindo ao nosso Deus, o Criador para que ela realmente se cure o mais rápido possível e volte a fazer aquilo que ela sempre ama cantar esse sucesso enorme já há décadas no Brasil enfim gente, é um ser humano como todos nós e merece realmente todo o carinho e todo o amor do mundo notícias novas eu estarei trazendo para vocês em breve até o próximo e até o próximo